Música Deixo o sono pra trás Na orelha de Jeová Vou pregar E a todos Que passam Por mim Vou sorrir Muitos não vão Ouvir, continuam A pregar, mesmo assim Música Essa vida Escolhe Mas eu já Quero dar Meu melhor Passa a chuva O sol Eu vou Perceberá E assim Vou mostrar Meu amor Por Jeová Música Mas um dia Se foi E em casa Cheguei Me cansei Mas não há alegria Maior que pesar Eu orei Eu orei A Jeová Para Agradecer Pela vida Que tem É tão bom Para ele Viver E orei O que eu sou Nessa vida Escolhi A Jeová Quero dar Meu melhor Faça a chuva O sol Eu vou Perceberá E assim Vou mostrar Meu amor Por Jeová Chuva A Jeová Obrigado.